Tudo bem, pessoal? Comentário sobre Cora no Ritmo do Coração, um filme dirigido por Sean Heider, remake de A Família Belier, de 2014. Cora fez história no Festival de Sundance. Teve um ótimo lançamento, conquistou os prêmios do júri, também o prêmio de direção e o prêmio do público. Várias distribuidoras ficaram interessadas. A Apple venceu essa batalha com um investimento de mais de 25 milhões de dólares. Um recorde. Então, nos Estados Unidos, Cora tem um lançamento limitado nos cinemas e também no Apple TV+, ainda essa semana. E no Brasil, distribuição direto nos cinemas. Expectativa para lançamento no dia 23 de setembro. É importante mencionar que a ideia de remake partiu dos próprios produtores franceses, apostando no potencial dessa história. Eles conseguiram desde cedo um contato com a Marlene Matlin e, nessa história sobre surdez, a Matlin fez uma exigência. Ela só participaria do filme caso todos os papéis de pessoas surdas fossem interpretados por pessoas surdas na vida real. Isso pode parecer um detalhe um tanto quando óbvio, mas saiba que isso gera muita discussão na indústria. No caso desse filme, quem estava financiando a produção queria contar também com uma, duas outras grandes estrelas de Hollywood. E eu digo para vocês, ainda bem que a Matlin aceitou participar desse projeto e fez essa exigência, porque Cora é um longa sem qualquer vaidade. Não é aquele Oscar Bate pensado para valorizar determinado ator ou determinada atriz. É muito mais que isso. Tem uma belíssima história sobre família, comunicação e dificuldades diárias. Em uma comunidade de pescadores do estado do Massachusetts, Ruby, interpretada por Emilia Jones, é a única pessoa que não é surda em sua família. Ela ajuda seus pais e seu irmão com as tarefas do dia a dia, mas também passa por um período de grande reflexão sobre sua vida. Ruby descobre que tem talento para a música e considera a possibilidade de se dedicar bem mais para um evento especial da escola. Além da Matlin, o elenco conta com a presença dos atores Daniel Duran e Troy Kotsur. Na língua inglesa, Cora tem dois significados, filha de adultos surdos ou o desfecho de uma composição, no caso, uma composição musical. E essas duas definições se aplicam muito bem à vida da jovem, porque ela é vítima de brincadeiras maldosas na escola e também preconceito pelas dificuldades dos seus pais e do seu irmão. Mas a Ruby sabe que ela tem uma responsabilidade muito grande, tanto com o negócio familiar quanto com a comunicação deles. E logo a diretora, Sean Heather, cria um grande conflito na vida de Ruby. Sua jornada no mundo da música tem altos e baixos, mas também uma possível limitação de seu sonho pelo fato de que a família depende da presença diária dela. Eu me lembro da cobertura aqui no canal, na época do Festival de Sundance, quando foi anunciado que a Apple comprou Cora por 25 milhões de dólares. Como eu falei, um recorde. É claro que isso gera uma grande expectativa no público. Eu penso que Cora, se tivesse sido lançado há duas, três décadas atrás, seria aquele filme perfeito para a sessão da tarde. É uma história leve, que emociona, mas não cai naquela mesmice do melodrama. Sabe, não cai naquela fórmula pronta de arrancar uma lágrima a qualquer custo do espectador. Não. Existe uma discussão muito forte sobre a surdez, sobre o dia a dia. Tanto é que cerca de 40% do filme é em ASL, a língua de sinais americana. E ao contrário de tantas outras produções sobre surdez, nós não precisamos de uma intérprete a todo momento, porque essa história de Cora poderia muito bem ocorrer em qualquer lugar do mundo. Eu adorei a atuação de Emilia Jones. Para mim, um dos grandes trabalhos de 2021 até agora. É muito legal observar como ela se dedica para conciliar os problemas da família, também com a sua própria jornada pessoal, esse período de descobertas. Isso sem contar também o trabalho de pesquisa dela, como ela se mostra muito confortável na transição da ASL para as falas. Cora, na minha opinião, trabalha com o silêncio de forma tão efetiva quanto o Sound of Metal na temporada passada. Não tem como não se envolver com essa história, porque o desenvolvimento não é forçado. Você tem espaço para que cada personagem apresente suas características e você acaba se sentindo íntimo daquela família. É realmente gratificante ver um filme assim. E eu entendo a necessidade também de várias passagens na escola, até para reforçar esse ritual de transição que existe na própria vida da Ruby. No entanto, algumas passagens me pareceram muito deslocadas da trama. Mas a interação musical é encantadora. É um filme que tem uma mensagem muito forte sobre comunicação, mas que também, aplicado nesse caso à surdez, traz uma grande reflexão para o público. Então, para Cora, nota 8. Vale muito a pena colocar esse filme no radar, pessoal. Deixo aqui a minha recomendação. Só fico na dúvida quanto à temporada de premiações. Como é que a Apple vai trabalhar com Cora? Será que vai investir bastante também para obter reconhecimento? Ou vai ficar com uma postura mais tímida, como na temporada passada? Com certeza debateremos muito sobre isso aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!